Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua presença com centenas de pessoas agora, meu Pai. E realizamos o clamor das portas abertas, a oração ao cair da tarde. Pai, é com esta oração que nós fechamos o nosso dia com chave de ouro e abençoamos as próximas doze horas da noite, meu Pai. Até durante a noite nós vamos ser abençoados, meu Deus. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Então, meu Deus, abençoa essa pessoa que está ouvindo essa oração, independentemente da religião, do que ela crê, não importa. Abençoa ela, meu Deus. Se ela está doente, cura. Se ela está sentindo umas dores, meu Deus, remova essas dores. Coloca alívio no lugar das dores, meu Pai. Que o Teu nome venha ser glorificado sobre a vida dessa pessoa. Nesse exato momento, ela ora junto comigo, segurando o óleo dela, segurando a chave dela. Clamando, muitos até de joelhos, meu Deus. Clamando por uma resposta e pedindo portas abertas, meu Pai. Então, abre, Senhor, portas na vida dessa pessoa. Portas que ela nunca viu ser aberta. Tem alguém clamando comigo, meu Deus, pedindo uma saída, Senhor. E o Senhor é essa saída. A Tua porta é essa saída, meu Pai. Então, abre para ela poder ver, meu Deus, uma direção, Senhor. Para ela poder ver a luz do sol, Senhor. Porque há muito tempo, ela não sabe, meu Deus, o que é ser feliz. Então, dê a ela. Meu Deus, o dia vai indo embora. E a noite vem surgindo. E a Tua Palavra fala que o Senhor, ao cair da tarde, faz milagres extraordinários. Então, faça milagre na vida dessa pessoa que está ouvindo a oração, meu Pai. Sinais maravilhosos. Para que ela possa entender que ela não está sozinha. Para que ela possa saber que ela é filha de Deus. Ela é herdeira de Deus. Tudo que é de Deus é dela também. Toca, meu Deus, poderosamente na família dela. Sabe, Senhor, abrindo portas para essa família abençoada que o Senhor deu para ela. Toca na vida sentimental, meu Deus. Abre portas, meu Deus, imensuráveis. E faça ela sorrir de novo. Tua Palavra diz que quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso. E muitos diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Faz essa pessoa sorrir, meu Pai. Faz ela saltar de alegria. Dê satisfação, prazer para ela enquanto ela me ouve. Que haja um alívio dentro dela. Que haja um renovo dentro dela. Que haja paz dentro dela. Toca na saúde dela, meu Pai. Dando pra ela conforto na saúde. Chega de tantos remédios. Chega de tantas dores. Tantos tratamentos. Oh, Pai, maravilhoso. Eu peço também pela vida financeira, meu Deus. Que todos fiquem de boca aberta. O repulisso que vai acontecer na vida financeira dessa pessoa. Tem porta se abrindo agora pra ela, Pai. Aleluias. E o Senhor manda eu ler pra ela os Salmos 23. Então repita comigo, segurando o olhinho, a chave, se você tiver nas mãos. Repita comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos vertejantes. Leva-me para a junta das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para todos sempre. Diga amém. Eu Te abençoo, meu irmão, minha irmã. Eu declaro portas abertas na sua vida. Essa semana se prepara. Hoje é domingo. Você está finalizando o domingo. Essa semana se prepara. Amanhã é segunda-feira. Deus está abrindo uma porta grande, oportuna para o ganho de dinheiro para você. Você vai contar os testemunhos. Você vai contar o testemunho por esses dias. Isso tudo é para glorificar o nome de Jesus. Receba essa oração. Receba essa palavra que Deus te deu. Tá bom? Mande essa oração para três pessoas agora. Deus vai te guiar e vai te mostrar quem são essas pessoas. E nunca esqueça. Tem que me seguir. Apertar o sininho aí depois de se inscrever. E a palavra todas. E você já estará inscrito em nome de Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus. E para todos eu desejo a paz do Senhor Jesus. Tchau.